Rio! Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 vezes eu venho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de ligas XYZ E galera, já vai deixar aquele like que é muito importante e se inscreve aqui no canal que é muito importante também ativa o sininho E passa também no meu canal de vlog que tá aí na descrição se você não conhece, tá lá No meu também! Não, não sei eu não, mano, eu sou o soldado de Minecraft, nossa Tá gente, eu trouxe hoje uma pessoa aqui que é os inimigos, né? Que é da Vila do Cássia, que é esse carinha, e aí? Cadê? Deixa eu olhar ele, tô caçando ele, cadê ele? Não tô vendo ele não, cadê ele, Jotinho? Eu bati nele aqui, ó É, mano, que boxe, mano, que boxe? É eu? Ah, eu sou o seu inimigo? Beleza Falou então, eu não tenho por que ficar nesse vídeo então, já que eu sou o seu inimigo Nossa, beleza, então fala aí, mano, tamo junto Falou Ah não, eu tava indo pro lado da sua Vila, o que você quer? Não, eu não vou bater ele com você agora, não Agora mesmo, daqui a pouco eu vou ensinar o que é ser um mestre de Pokémon Mas eu quero saber por que você trocou, velho, a galera aqui, pelo caso, você foi pro time do caso Que troqueia, galera, o que? Eu nem fui convidado pra esse time Não foi, mano, tem uma placa simplesmente na porta aqui, velho, assim, ó, pra galera entrar Hum, o que que tá escrito? Ó, vem cá, o cara tá batalhando aí, tipo, dentro do que tá escrito, tá ligado? O bicho não quer deixar eu fugir, não Tá, tá escrito aqui, ó Bem-vindo à mansão dos youtubers, time Z Vagas abertas, S2 Vagas abertas, mas ninguém me fez o convite Diferente do caso, galera, que me chamou em Skype e falou assim E aí, Kibox, quer fazer parte do meu time? Eu falei, beleza, pronto Aí, né? Beleza, então O que que você relógio aí? Ah, mano, esse relógio aqui foi que eu ganhei matando um Pokémon Boss Aí ele ajuda a fazer a mega evolução de um Pokémon Ah, entendi, eu quero um negócio desse depois, hein Ah, mano, aí são pessoas profissionais, tá ligado? Eu sou meio que o Ben 10 aqui do rolê Ah, entendi, entendi, faz totalmente sentido Tá, Kibox, você não tá ligado, mano? No outro vídeo, eu coloquei aí a votação pro pessoal escolher o nome do meu É, na Vittar, e o pessoal escolheu o nome Pablo Vittar Bom, é, esse é o momento que eu já posso ir embora Como é que é que fica isso aí? Não, mano, não é pra você ir embora, não Olha aqui, ó, mano Ele vai fazer o Zinnick passar mal, entendeu? Ele vai chegar e tá preparado pra atacar, assim Entendeu? Foi tudo planejado Pô, sério isso? Sério? É sério, mano O nome dele é Pablo Vittar Pouquinho Pablo Vittar E tem o Gliga que o pessoal vai colocar o nome nesse vídeo Eu vou colocar aí pra vocês comentarem aí, galera Todo mundo vai comentando o melhor É só o nome que a galera mais escolher aí Eu vou colocar aqui no próximo vídeo Vai mostrar o seu comentário Vou falar o seu nome Então, todo mundo comenta aí o nome desse Gliga Desse Gliga Eu tenho que upar ele, no caso, né? Mas beleza, Kibox Mano, ó, você tá com o tipo de Pokémon bom, velho? Eu soube que você tava pegando, tipo, qualquer Pokémon que você vê e dando assim Caraca, moleque, tu assiste meus vídeos Não, eu tenho a galera que assiste o meu canal que comenta Minhas expressões espiãs, ué Galera, ele assiste meus vídeos Só esquece de deixar o like Mano, eu dou like nos vídeos aí todo mundo, gente Você tem que dar like no meu vídeo também, tá? Obrigado Então, em troca como ele já dá like no meu vídeo, galera Eu vou fazer o seguinte Todo mundo que estiver assistindo o vídeo dele Vai deixar um like por mim Por mim Eu tô pedindo de coração Deixa um like aí Comenta O Kibox vai ganhar de você nas batalhas Mano, o cara tá achando que ele vai ganhar de mim Mano Eu tô zoando Eu não vou ganhar porque meus Pokémon são fracos Beleza, então, Kibox Beleza Mas Vou fazer o seguinte Eu vou postar um vídeo lá no meu canal também Eu quero ver se tu vai ganhar de mim Tá bom, então Lá no seu canal vai ter um vídeo Beleza Então, gente, vai pro canal do Kibox Tá aí na descrição, tá? Vocês vão lá ver se eu vou ganhar no canal dele Ou não Vamos ver o que vai dar lá no canal dele Fechou? Agora a gente vai batalhar A gente vai fazer o quê? Pera aí Antes de tudo eu preciso fazer umas Pokébolas aqui Tá ligado? Porque senão Porque eu tô na crise de Pokébolas Ah, já tem um Pokébola pronto aqui Só que Você tem ferro, Kibox? Pra me prestar Tenho lá na minha casa O cara pede ferro aos inimigos Tá ligado? É É inimigo aquela coisa, né, galera A gente não é inimigo Inimigo do outro Ah, entendi Mas existem duas equipes É claro que eu quero derrotar a equipe do Jotinha Mano, você tá favelando minha cobertura, véi Olha isso aqui Entendi Você deixa o bloco aqui Mano, você tá olhando pra baixo Não é pra ir não, véi Tá olhando pra minha bundinha embaixo Coisa feia O quê? Beleza Que bom Tá, eu acho que eu tenho um alião por aqui, véi Olha, eu tenho batata Prontinha, assadinha Ah, mano, você não fez isso Ups Abriu sozinho aqui Vou até tampar, galera Mano, você não fez isso, véi Agora eu perdi meus itens Ah, não perdi, não Se eu perdi, eu perdi meus itens Que bom Deixa eu ver se tá na funela dele que eu vou pegar Ah, mano Isso é muito chato, véi Aí, aí, aí Tá bom, parei Vou destacar minha moeba Vou destacar minha moeba Você pegou meu bagulhinho daqui Quer me roubar, véi? Mano, se você quer chegar aqui e roubar E valeu, falou Ô, louco Tá bom Eu vou subir o baú Pra você não quebrar ainda Sou esperto aqui, boxe Mano, não tem um área não, véi Eu tô na crise, boxe Ah, não, tem um área assim aqui Beleza Tem área aqui Mano, você sabe o que foi Pokébola automática, véi? Ah... Meu irmão Tu tá falando com o cara errado Tu sabe disso Acho que eu devia ter perguntado Pro Montavão, véi É, mano Eu devia ter perguntado pra ele Mano, é sério, véi Será que se eu colocar lá Na fornalha Mediativa E já começar a amassar isso aqui? Não sei, mano Que a pior coisa que tem É isso, mano Sério É ficar batendo aquele machadinho Tá ligado? Hum... Tô fazendo uma coisa importante agora Tô roubando, não é certeza Não é, não Tá, tá agravando a calma É... Não, não Uma hora tu vai perceber Quando tu clicar aí Ah, funciona aqui O que, mano? Não, não Já era Tá lá em cima Depois tu vê Mano Eu vou lá ver Eu vou lá ver o que você fez Vai não, vai não, vai não Eu vou lá ver o que você fez, mano Pera aqui Ah, não vou te roubar não Vou te roubar não Mano, o que você fez, véi? Mano, tô com... Vou te roubar sim Lógico que vou te roubar Você é um trouxa, véi Eu vou todo lado lá em cima Só pra me cair, né? Ou colocou Será? Porque não Porque não Tá, é só colocar aqui Que já começa a ferver E... Mano, mas demora demais, véi Ah, não demora mais Porque cai aqui Tá, eu vou precisar Fazer mais só Algumas aqui Algumas Outra ball E pronto Ah, mano Preciso de botão Ô, Kibok Você tem pedra beleza aí? Não Mano, não tenho nada Tá ligado aqui Pera, eu acho que tem Ah, tem botão aqui Relaxa É, mano Eu sou Meio que falido aqui Tá ligado? Mano, Kibok Você tá quieto Eu tô com medo de você Eu não tô fazendo nada demais Tá, aham Tem certeza? Tá, eu tenho cinco Outra ball aqui Eu vou guardar o resto E depois em off Eu faço mais Ah, não Ah, essa daqui Vem pra cá E eu faço mais Mais bagunho Tá, Kibok Mano, chegou a grande hora, véi A hora que eu acho Que a galera toda Tá esperando Qual é a hora? A hora da gente fazer Uma mega batalha, mano Aqui Bora Então me dá um TP aí, vai Pode, vem cá Não, véi, eu vou enxergar A vida dos meus pokémons Primeiro Depois eu dou TP, fechou? Você vai ter que batalhar Comigo na vila Não, eu vou batalhar No seu território Tá, deixa eu tirar essa chuva Porque eu odeio chuva É porque eu tive Nordestino, sabe? Não tem chuva aqui Mas beleza Mano, você tá Prontando alguma coisa Que bom que sair? Não tô Tô batalhando Tô batalhando aqui Vou dar TP então, tá? TP Beleza Eu ia dar pra fazer Pra me montar o vão Se ele nem tá no céu Mas beleza Tá, e eu tô no void aqui Aí, cheguei E eu tô aqui, ó Ó o pokémon que o cara tem Nossa senhora Ah, olha a vilinha dele aqui De quem é essa casa? Essa casa? É do seu humano Ah, mano Tem que ser humano Vai fazer piada Meu Deus do céu Tá Ah, mano Eu tô sem pokébola Você não tem nenhum aí, não? Ah, mano Eu tenho, pokébola Eu vou lhe dar uma outra bol Ah, mas você vai ter que sair da batalha Não, não Só dropa aí Dropa aí pra mim Será? Aí, ó Já era Pegou? Nossa Pegou? Deixa eu ver se vai Pera, vou ver agora Você pegou Você dropou pra mim? Dropa aí, velho Dropou? É, não pegou Aí, ó Deve estar no seu inventário Só que pega depois, tá ligado? Nossa, ele não quer deixar o Hippie não escapar, mano Matei ele Só pra ele deixar de ser trouxa Você tá pronto, velho Cadê a pokébola? Dropa aí, velho Aí, pegou Cadê? Dropou a pokébola ou não? Tá, vou dropar outro Só pra esse barulho ser chato Você tá me roubando Eu tô com certeza Mas eu sou rico Eu tenho várias outras bolas Não, não Só tenho Aí, ó Agora tem duas Ela ficou meio que invisível Mas tu não tem nenhuma outra pokébola Mais forte que essa, não? Ah, essa daqui eu tenho muito Essa daqui, ó Conhece? Só que essa daqui é pra pegar pokémon só à noite Deixa eu ver Dropa Essa Eu só tenho ela Não, não confio em você não, tá? Vamos fazer a batalha Ah, tá Achei que tu ia me dar ela Bora, bora, vai Coloca o seu pokémon aí Eu vou conversar com ele, velho Beleza Só vou Esperar um dia Ele vai levar todo o seu time Só pra constar Eu sei Eu não tenho pokémon legal ainda, galera Ainda, por enquanto Ah, não Esse falou que é o bichão do pokémon Vamos Pega aí Ah, eu falei isso aí porque É a vida Ah Fominho Tremeu na barra Tá parecendo o Goku com essa armadura dele Não, vai pro seu, vai Porque o meu fica correndo Ah, não vai Aí foi Aceitou? Fogo Versus água Mas o meu é lutador Eu sei que é lutador Olha lá, ó Mais um Pera Já tá clicando Eu batei Acho que Vai morrer aí, Taurus Que o Taurus não faz nada, galera É só um gado mesmo Aprendeu qual que é esse negócio de gado Já vou explicar depois Já ela Só esse pokémon Mano, meus pokémon Tá muito bom, velho Você não tá ligado Poderia colocar o Pablo Vita Poderia, mas não cai Porque ele tá fraco Nossa, mano Que isso Já era, já era Agora Essa cobra aí, velho Ô, louco Vai me matar Pera aí Eita Matei um Ferrou agora Pera Até deu um palo aqui Vai Flash Vai, vai Ah, mano, acho que Pablo Vita Ah, não Mano O meu Pablo Vita Ele não tem Mano, eu vou perder Pokébox aí Boa, Pablo Vita Não vai não Porque meu pokémon Já está ruim Já está fraco Só meu foguinho presta Você Você perdeu Só meu foguinho presta O resto não tá pegando Você perdeu Você perdeu No seu vídeo Eu sei que eu peguei Porque eu só peguei Meu foguinho Você tava com Quantos pokémon você tem? Você tem um time todo Tinha um a mais Tinha um a mais Sendo que o Taurus É horrível Ele morreu com hit Ou seja A culpa não foi do Taurus Ele tá aí Não, não, não Essa outra batalha Vai ser lá no meu canal Vai ser a revanche Lá Então vale todo mundo Pro canal do Kibox Vocês vão ver agora Lá no canal dele A revanche Vocês vão ver que eu vou ganhar Agora eu vou honrar vocês Vou honrar vocês Fechou? Então é isso, galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like se você não deixou ainda Se inscreve aqui no canal Se você não se inscreveu ainda Deixa o like E ativa o sininho Que é muito importante Segue no meu Instagram Que tá aqui na tela Ele tá na descrição E é isso, galera Valeu, valeu Meu Deus Filho, fala Rato, gol, flecha Like